Olá, começa agora o Clipping Eletrônico pela TV Câmara de São Paulo. O programa de hoje discute a cultura do imposto no Brasil e os impactos da elevada carga tributária para o bolso dos contribuintes da indústria e do comércio. Esse assunto é espinhoso e tem origem na época em que o Brasil era a colônia de Portugal. De lá para cá, só tem assombrado mais e mais. Hoje são mais de 90 tributos em vigor em todo o país. Em alguns casos, eles podem representar até 50% do preço de produtos como bebidas, eletrodomésticos, equipamentos para veículos, cosméticos, roupas e combustíveis. Em média, os brasileiros pagam na hora de consumir 40% de impostos e nem sempre vem o retorno desse valor em benefícios e bem-estar social. E na bancada de hoje recebemos o economista, escritor e consultor Celso Traco, o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, o vice-presidente da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Ednilson Apolinário e o advogado tributarista, Jorge Luiz de Brito Júnior, do escritório Gaia Silva e Gaete. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Eu queria começar a discussão falando qual que é a origem, a gente falou um pouquinho aí da origem da colonização portuguesa e tal. Isso só foi piorando ao longo do tempo, gente? A gente tem uma Constituição Federal que foi promulgada em 88, que pelo menos no seu texto, ela incorporou o que a gente chama de bem-estar social, uma série de... o sistema da seguridade social que nós temos, a saúde pública, tudo isso está inserido. Eu não estou discutindo aqui, nem estou defendendo que a eficácia desse sistema existe. É que está na lei, mas na prática... Mas ela tem um custo. O SUS pode ter os problemas do SUS, mas ele tem um custo. Ele custa para o orçamento público. Tudo isso que nós temos na Constituição tem um preço. Então, todo o sistema tributário brasileiro está inserido na Constituição, o que também torna ele muito mais difícil politicamente ser alterado e melhorado em razão disso. E também, isso vem, na verdade, com a proclamação da República, houve uma grande descentralização dos gastos e houve um grande aumento dos gastos. Então, a carga tributária foi na esteira de um aumento de gastos e foi aumentando a tributação. Então, nós tributamos muito porque o governo gasta muito. Um ponto interessante também, por causa da Constituição, foi o enaltecimento que se teve de um tributo novo, chamado contribuição. No passado, e na maioria dos países, o que se tem é imposto como fonte de arrecadação. Pois é, eu queria deixar claro para o pessoal que tem em casa, qual é a diferença entre imposto e tributo e se esses 40% incluem impostos e tributos no geral? Perfeito, esse é um bom ponto. Na verdade, o que existe, o genérico é tributo. Dentro do tributo, a gente pode dividir em alguns subprodutos, sub-tributos, que seriam impostos, contribuições e taxas. Os impostos é a fonte primária que normalmente era muito utilizada e a maioria dos países usam como fonte de arrecadação, que é aquela arrecadação que é feita e que cabe aí ao governo, cabe ao Estado, dar a destinação que mais lhe achar conveniente. Já as contribuições que passaram a ser protagonistas da Constituição para cá, as contribuições, elas necessariamente têm um crivo menor, só que a arrecadação delas é vinculada a uma destinação específica ao benefício, ao fim social. De certa forma, então, ou seja, a arrecadação feita pela contribuição, ela não pode ser usada aleatoriamente, ela precisa ser vinculada. Só que, nós vamos falar ao longo do debate aqui um pouco mais, que uma das diferenças de contribuição para imposto é que, primeiro, as contribuições, toda a arrecadação que é feita, ela não é repartida nem com o Estado e nem com o município. Ou seja, toda a arrecadação, ela fica com a União. Nesse momento, começa uma distorção para os Estados e para os municípios que perderam a arrecadação por conta do aumento da tributação via contribuições. As mais tradicionais são COFINS e PIS. Essas contribuições ganharam uma relevância no orçamento da União muito maior do que elas tinham originalmente, em 88. Hoje, as contribuições, elas são o campeão de arrecadação da Receita Federal. O imposto de renda da pessoa jurídica está em terceiro no ranking. Do ponto de vista técnico, o imposto, ele gera uma receita que tem que ser votada, passar por um processo democrático de votação do orçamento, coisa que a contribuição, já por ela ter uma vinculação específica, ela já não passa por essa... Ela tem que ter uma medida provisória. Hoje em dia, a medida provisória, o uso pelo Executivo no Brasil, é um capítulo à parte. Se usa para todas as coisas, não só para contribuições, para uma série de coisas que não deveria. É um capítulo à parte. Mas ela não precisa ser, passar pelo processo de votação do orçamento da União, como os impostos devem ser passados. Professor Celso, qual que é o impacto disso na economia brasileira? Isso. No ponto de vista da sociedade, que ela, obviamente, não é especialista em tributação, o que ela vê é que sempre ela está pagando mais e recebendo menos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, na história recente do Brasil, da redemocratização para cá, a nossa carga tributária subiu em torno... Ela era de 22% do PIB e hoje é em torno de 35% do PIB. E o pior, que é esse tipo de carga tributária, ele se dá de uma maneira desigual. Nós tributamos muito o consumo, o Brasil tributa muito o consumo, o consumo das famílias, coisas básicas, alimentos básicos, materiais de construção básico, combustível, que todo mundo tem que usar. E também o chamado imposto de renda, na verdade, é imposto sobre salário, não é sobre renda. E a tabela do imposto de renda, de quanto você é isento, ela está defasada pelo menos em torno de 100%, vamos dizer assim. Então, ela devia ter a isenção o dobro do que ela é hoje. Também outra coisa que é muito nefasta nesse sentido é que eu tenho muitos impostos indiretos. Eu não sei o que eu estou pagando de consumo, de imposto dentro do produto que eu estou consumindo. Hoje até na nota sai um pouco. Hoje é obrigado, então. Mas assim mesmo, culturalmente, é difícil você colocar. É uma estimativa. Eu vejo que vai abastecer o carro, por exemplo, de cada 100 reais, ele é 45, está escrito lá, são impostos. Então, e como a oferta da economia? A oferta da economia é que, infelizmente, o retorno... Em economia, por exemplo, a teoria do imposto é que ele deveria ser uma redistribuição de renda. Porque aqueles que recebem mais ou tem mais, pagam e o Estado vai dar benefícios para aqueles que têm menos. Só que isso não acontece hoje no Brasil. Isso não acontece, evidentemente. Então, o que acontece para a economia é que, quando eu pego, por exemplo, a soma dos impostos e contribuições, etc., quando eu pego a carga tributária, ela é destinada à folha de pagamento, ao pagamento de privilégios, que eu estou pagando. Todo mundo tem carro. Que tipo de privilégio? Por exemplo, qualquer vereador tem um carro oficial. Deve ter motorista, mais de um. O pessoal da União pode usar o jatinho da FAB para fazer implante de cabelo. Auxílio moradia. Auxílio moradia, auxílio educação, auxílio maternidade de quem não tem filho. Tem tudo quanto é auxílio, tem tudo quanto é privilégio e tudo isso está sendo pago com imposto. Esse dinheiro não vai para investimentos. Quer dizer, o que vai mover a economia? O que eu preciso para mover a economia? Investimento. Se eu não tenho investimento, eu não vou criar emprego, não vou criar novas indústrias, não vou criar... Não vai para infraestrutura, por exemplo. Visto aí a greve de caminhoneiro que aconteceu para o país por 15 dias. Então, como eu não tenho todos esses investimentos, isso impede, na verdade, o país de crescer. A carga tributária e da maneira como ela é gasta impede o Brasil de crescer. Isso acaba virando um ciclo, gente. Quer dizer, impede o país de crescer e aí, em cima disso, precisa-se cobrar mais impostos? Isso acaba virando um ciclo ou não? Sim. Eu acho que um ponto importante a destacar também, do que o Talco falou, é o seguinte, o impacto da tributação do consumo. Como a gente tem uma tributação alta sobre o consumo, tecnicamente, eu não sou economista, mas ele me corre se estiver errado, você gera uma ineficiência econômica ali, né? Porque onde a economia tem um potencial de demanda determinado, o preço dos tributos sobe, o tributo aumenta o preço dos produtos e aquela demanda não é satisfeita. Tem um dado aqui do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação que as famílias que ganham até três salários mínimos são as que pagam a maior quantidade de impostos, em torno de 56%. Porque a tributação sobre o consumo, ela acaba afetando, impactando de uma forma muito mais severa as pessoas mais vulneráveis, né? Porque elas têm uma capacidade de elasticidade para esse aumento de preços que as pessoas com uma classe social mais elevada podem deixar de consumir um produto que elas não podem deixar, né? É, as pessoas de menor renda consomem em maior proporção sua renda em produtos básicos. O nosso sistema tributário, ele está muito mais baseado em impostos que taxam o consumo do que propriamente impostos que taxam a renda e o patrimônio. A gente não tem impostos sobre grandes fortunas, por exemplo, no Brasil. Não, não tem. Mas, enfim, esse é um tema bem... É um debate grande aí se é efetivo. Os países... Eu tenho o exemplo da França, do Gerard Depardieu, aquele ator que ficou sendo cidadão russo para fugir do fisco. Então, a questão é que a gente teria que ter um sistema tributário mais simples, menos burocrático e com uma carga menor e, evidentemente, que fosse não tão baseado em consumo, porque isso a gente está falando aumenta até a desigualdade da distribuição da renda. Professor, vamos continuar debatendo esse assunto, fazer a continuação a partir do segundo bloco. O Clipe Eletrônico vai para um rápido intervalo e a gente já volta. O Clipe Eletrônico está de volta e a pauta de hoje é a cultura do imposto no Brasil e os impactos da elevada carga tributária para o bolso dos contribuintes, da indústria e do comércio. Comigo na bancada, o economista, escritor e consultor Celso Traco, o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, o vice-presidente da ANEFAC, Ednilson Apolinário e o advogado tributarista Jorge Luiz de Brito Júnior. Eu queria começar esse bloco, gente, com um dado aqui da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação e da Receita Federal. No Brasil trabalha-se 151 dias por ano, dos 365, para a gente pagar imposto. Nos Estados Unidos, em média, 98 dias. No Chile e no Uruguai, que são países vizinhos, são países menores, mas são países vizinhos, gasta-se em torno de 20 dias. A mesma coisa no Japão. Por que essa disparidade toda e o que a gente pode fazer para reverter isso aí no curto e no médio prazo? Acho que um dos pontos que afeta bastante essa questão é a improdutividade que o Brasil tem em relação à burocracia que envolve toda a apuração desses impostos, todo o atendimento de fiscalizações e a nossa complexidade tributária. Então, isso, por parte das empresas, toma um tempo extremamente excessivo, fazendo com que profissionais despendam tempo com atividades burocráticas que não agregam nenhum valor para a empresa, ao tempo em que esses profissionais poderiam estar atuando em atividades produtivas mais específicas. O Banco Mundial, ele realiza um estudo anualmente, onde ele mede a capacidade das empresas em cumprir a burocracia tributária e o tempo que elas levam, chamado time to comply, para atender essas demandas. O Brasil é considerado sempre outlier, ele é o último da curva, ele nem entra no ranking de comparação porque ele está muito fora da curva. Esse aqui é o de 30 ou de 190 países? Esse é o de 190 países. Ele fica em último? Ele fica em último. Que média é a burocracia mesmo. Que média é a burocracia. Ele fica em último, a média histórica, o Brasil se manteve em 2.600 horas por ano só para cumprir essa burocracia, sendo que a média anual é em torno de 400 horas por ano para se cumprir essa burocracia. 40 bilhões de gastos para as empresas para cumprir a legislação tributária. Falta vontade política, aí a gente toca no assunto que é a reforma tributária. Muita gente em casa não sabe o que é a reforma tributária. Queria até que a gente fosse didático mesmo, para o pessoal entender. E qual é a importância dela e se falta vontade política para resolver essa questão? Sem dúvida, falta vontade política. Isso é inegável. Por exemplo, dentro desse gasto todo, os parlamentares brasileiros, o sistema político brasileiro é um dos mais caros do mundo. Não tem deputado em um país europeu que ganha o que um deputado federal ganha, o custo do deputado federal com tudo aquilo que ele tem. E, de novo, com todos os privilégios que existem. Então, isso, aí, eu vou ter que fazer algo que vai contra mim, certo? Para começar. Então, essa é a vontade política. Por que toda hora do governo você está escutando, bom, o governo está terminando, agora não vou fazer ou deixar para o outro? Que nem o que aconteceu com esse aqui. Porque, obviamente, pelo sistema político brasileiro, que também é feito para ser caro e não dá certo, eu tenho 38 partidos legítimos e tenho 28 no Congresso, eu nunca vou ter uma base. Ele é totalmente fragmentado. Eu não sento para conversar. Eu não consigo colocar uma questão de pensar no país, efetivamente. Eu penso na minha questão política. É muito difícil. Para ser didático, assim, o que precisa ser compreendido é que nós temos um sistema tributário nacional que ele está previsto na Constituição. A Constituição é a lei máxima do país, né? O sistema tributário nacional, como ele funciona? A Constituição diz quais os entes podem criar tributos e quais tributos eles podem criar e sobre o quê. E quais tributos são repartidos, né? E, muitas vezes, ela entra em detalhes sobre aspectos técnicos desse tributo. Isso não é muito comum nas Constituições dos outros países. Então, você mudar a lei máxima do país para corrigir certos erros ou distorções que o sistema pode estar causando é um processo político que é muito difícil de ser feito, porque você tem que mudar a Constituição Federal, né? E você precisa de uma maioria absoluta no Congresso para isso. Desculpa, mas o Celso levantou um ponto que eu acho que tem que ser esclarecido. Ele tocou na questão do gasto. Então, a gente tem que entender o seguinte. Você tem essa parte, né, vamos dizer assim, do direito tributário, da Constituição. Mas, em termos econômicos, o governo gasta muito. E nós temos um modelo de crescimento do gasto. Enquanto a gente estiver dormindo hoje em casa, o gasto continua aumentando. E o gasto não tem crise, não tem recessão, ele continua aumentando. E chegou um ponto que a gente... O que acontece, né? Uma coisa básica de orçamento. Se o gasto aumenta, a arrecadação tem que aumentar. Então, uma parte importante da explicação de por que a carga tributária é tão alta é a questão de que o governo gasta muito. Então, não é possível, mesmo que houvesse a vontade política, enfim, você fizesse uma reforma da Constituição, não é factível você reduzir a carga tributária se você não reduz o gasto. É o gasto, né? E aí a gente entra, só para completar, no problema de que o governo brasileiro é uma grande folha de pagamentos. Esse é o ponto. E a sociedade referenda esse tipo de governo que dá... Não só o Bolsa Família é o de menos. Outras bolsas, né? A gente tem um... Bolsa Artista, Bolsa Empresário, Subvenções... Mas também tem Auxílio Moradia. Enfim, por aí vai. Tem os privilégios também, mas é um bolo de pagamentos. Se você somar, isso se dá no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Isso aí você tem espalhado, como está se dizendo aqui no programa, é uma cultura, já ficou incrustado. Então, não dá para olhar a reforma tributária como um ente solitário se você não olhar para o gasto. Só que a gente não falou, o que é essa reforma tributária, o que é a reforma tributária e o que ela vai fazer para modificar esse sistema de tributação no Brasil? A partir dela, o que vai mudar na história do Brasil, a partir do momento que ela for aprovada, se for aprovada no Congresso Nacional? Quando se fala em reforma tributária, também é importante levar em consideração que existem vários temas envolvidos na reforma em si. Existem alguns projetos ligados à reforma tributária. Então, você tem reforma da Previdência, tem reforma do próprio CMS, do VIT brasileiro. Então, você tem vários temas. A reforma tributária é um conjunto de ações que envolve, como o nome já diz, vários tributos, são várias frentes diferentes. Mas ela vem para diminuir os impostos, para reduzir a carga tributária? Qual é o objetivo dela? Existem sempre dois vetores. Um é para simplificação. Um é de simplificação do sistema. Essa é mais provável que caminhe. Diminuir a quantidade absurda de impostos que a gente tem. De burocracia e quantidade de impostos. Essa nem visa olhar a carga tributária. Ela visa simplificar o sistema. Esse é um braço que, de certa forma, caminha lentamente, mas caminha. Com algumas iniciativas que, muitas vezes, não dependem só do governo, dependem também da entidade privada. Então, essa caminha, passos lentos, mas caminha. Esse é um lado. Que é o quê? Que é alguns temas relativamente que deveriam, não deveriam ser absurdos, mas é. Hoje, uma empresa que vende e-commerce, ela precisa conhecer a tributação de 27 estados. Senão, ela não consegue fazer uma venda de um produto dela. Hoje, as empresas que tomam serviço precisam conhecer a tributação das 5.500 municípios, porque senão não sabem qual é o valor do serviço e tem que fazer a retenção. Então, ou seja, questões como essas fazem com que o ambiente de negócio fique extremamente fragilizado e sem interesse de investimento externo. Além disso, professor Trato, o que contempla a reforma tributária? Vai ter redução de impostos? Não, primeiro, aquilo que o Ulisses colocou. Eu tenho que ter redução de impostos se eu tiver redução de gastos. Não tenho como. Só o governo federal, além de tudo isso que eu estou dizendo, do governo em si e tudo mais, tem 149 empresas estatais, o governo federal, das quais muitas delas não se sustentam, não produz nada, só gera despesa. Mas nada, só gera despesa. Então, você defende que o Estado libere? É lógico, eu defendo que tem que ter uma privatização de alguma coisa desse tipo. Claro, não há dúvida nenhuma. Eu tenho também, no caso do município, eu tenho 5.570 municípios do Brasil. E estão querendo aumentar para mais 300 municípios agora. Mais 300 municípios, dos quais, se você pegar dos quais, esses, em torno de 65%, então, perto de 4 mil, não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Recebe do fundo de participação dos municípios. Recebe de fundo de participação, emenda não sei o que, aquela coisa de curral eleitoral. Então, se eu não tenho... E aí que vai ter vontade política para isso. O Congresso Nacional fez a... Não é mais nem pauta-bomba, é um Congresso-bomba. Já criou algo de... Em torno de 100 bilhões a mais. De um país que está lutando para ter um déficit de 140 bilhões. Lutando. Se eu não tiver vontade política, realmente, se o país... Isso é fato também. O que também eu concordo que o colega comentou. Nós temos a cultura de querer cargo público, de receber coisa de graça, de alguém fazer alguma coisinha para mim. Eu tenho a cultura de que a população, ela não é protagonista do seu destino. Ela é carregada por algum salvador da pátria de plantão. E que, na verdade, está vendendo ilusão. Porque se não for com trabalho, eu não vou conseguir nada. Então, esse é um ponto fundamental. Eu tenho que fazer uma verdadeira reforma ou revolução tributária. De verdade. E isso... Eu sou pessimista. Com certeza, deve dar para organizar melhor, para tirar a questão burocrática, para unificar impostos. Sem dúvida vai ter. Mas diminuir a carga tributária, pessoalmente, eu não acredito. Olha, só para desculpa, para pontuar, o primeiro economista da história foi o Adam Smith. Ele falava o seguinte, já no século XVIII, o sistema tributário tem que ser simples e ele tem que respeitar a capacidade de pagamento do contribuinte. Isso, o nosso falha. Exato. Está certo, gente. A gente vai para um rápido intervalo e continua discutindo esse assunto depois do intervalo. O Clipe Eletrônico está de volta. A pauta de hoje é a cultura do imposto no Brasil e os impactos da elevada carga tributária para o bolso dos contribuintes, da indústria e do comércio. Comigo na bancada, o economista, escritor e consultor Celso Traco, o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, o vice-presidente da ANEFAC, Ednilson Apolinário e o advogado tributarista, Jorge Luiz de Brito Júnior. Gente, nesse bloco eu queria falar um pouco sobre as soluções que a gente pode ter aí para essa elevada carga tributária e o que isso pode representar no futuro, a médio e longo prazo aí para o Brasil. A gente falou da reforma tributária no segundo bloco. Se a gente continuar, se a gente não tiver uma reforma tributária, se a gente continuar com esse imposto alto, o que vai ser do país? Para que cenário a gente vai evoluir aí nos próximos 10, 20, 30 anos? Eu acho que tem que falar do gasto e do imposto. O que acontece? Apesar da carga tributária ser tão alta, o governo brasileiro não consegue fechar a conta. E a tendência disso é uma dinâmica explosiva. E nem vai conseguir fechar a conta. Se nada for feito, você tem dois caminhos, a Grécia ou a Venezuela. A Grécia é o seguinte, chegar um dia o governo falar, amigos, vamos ter que demitir metade do funcionalismo público, não temos dinheiro, vamos ter que reduzir as pensões em 60%. Ou a Venezuela, vamos imprimir dinheiro para pagar as contas. E voltando àquela inflação que a gente conheceu nos anos 70, 80. Então, são dois cenários muito ruins. Isso pode acontecer em quanto tempo, gente? Isso é rápido. Alguns efeitos da carga tributária excessiva a gente já vivencia agora. Algumas empresas já estão deixando o Brasil e, por mais absurdo que seja, estão indo para o Paraguai. Olha o nível em que chegamos em termos de gestão de carga tributária. Então, ou seja, uma tomada de decisão e de definição de política de carga tributária precisa ser feita imediatamente. Porque é inadmissível o Brasil, que tem o potencial de ser o protagonista da região, de repente está perdendo para outros países com menor expressão do que o nosso. Isso aí pode gerar todo um custo, uma falta de governabilidade para o país. Isso vai explodir em algum determinado momento e aí os brasileiros vão ter que se virar nessa hora. Sim. O Brasil tem, além da carga tributária, que é muito discutida, a qualidade do gasto tributário é um problema no Brasil. A gente não tem uma auditoria, uma governança da qualidade desse gasto e, quando ele é feito, por exemplo, toda a renúncia fiscal tem uma finalidade para um programa. Não existe um julgamento técnico da eficácia daquele programa, se ele está sendo atingido. E, muitas vezes, ele acaba sendo revogado, mesmo sem essa noção. O que aconteceu agora recentemente com a greve dos caminhoneiros, o governo pressionado foi lá e revogou a desoneração de folha de pagamento que atinge várias empresas. E sem uma noção, não existe um estudo para saber se esse programa já existia há sete anos, a desoneração da folha. Será que ele funcionava? Será que ele contribuiu para gerar empregos? Não tem um... A gente está no escuro nisso. Não tem um... Colocou, além de tudo, colocou tabela, que também não é viável, não acontece, não aconteceu nada. Então, o Brasil, infelizmente, caminha para uma ingovernabilidade crônica. O que a gente precisa, nesse momento, agora, em 2018? É colocar no governo técnicos, gente do mercado? Como aparelhar o Estado para que ele realize essas reformas necessárias? Eu não posso afirmar o que vai acontecer depois da eleição, em 2019, obviamente. O que eu posso afirmar é o seguinte, que aqueles que estão, se continuarem, não vai mudar nada. Isso eu afirmo, porque durante esse período todo, ninguém fez absolutamente nada e teve condições de fazer. Então, o que eu preciso é uma questão de uma visão mais técnica, principalmente... Bom, acabaram agora de aprovar outra lei que políticos, candidatos, podem indicar parentes, amigos, co-religionários para empresas estatais. Vejo o que aconteceu com a Petrobras, com o Petrolão, vejo o que aconteceu. É tudo indicação política, independente do que eu penso sobre partido A ou B, porque nem era um partido só também. Então, o que está hoje dentro da máquina pública não vai mudar. É inegável que eu preciso de mais pessoas técnicas, qualificadas e com uma visão, na verdade, de mercado. Uma visão daquilo, de governança corporativa, do que o contribuinte precisa nesse sentido. O que ele pode efetivamente pagar, quem é que pode pagar. E isso não é uma tarefa para poucos, nem em pouco tempo. Isso devia ser um programa de país, para colocar o país nos eixos. Porque, de fato, se você... e digo mais ainda, como foi colocado, se a gente tem o caminho da Grécia, lembra que a Grécia teve todo o empenho da comunidade europeia para poder fazer isso? E assim mesmo foi duro fazer, certo? A Venezuela está largada. Quem é que vai lá pôr dinheiro? Convida qualquer um lá para pôr dinheiro na Venezuela, para fazer algum investimento na Venezuela hoje. Falando em países, a gente tem algum modelo lá fora que a gente pode seguir de grande reforma nos tributos, dessa participação? Tem algum lugar que fez essa mudança radical que a gente precisa fazer? O Chile fez? Reforma tributária, simplificação do sistema tributário. Em quanto tempo eles fizeram isso? Demorou um tempo. Isso foi feito nos anos 70, 80. Mas, justamente, as reformas estruturais como essa, elas têm um tempo também de maturação. Então, mais simplificação, como a gente falou, e respeitar o princípio da capacidade de pagamento. Inclusive, eles abriram mais a economia deles. Quer dizer, reduziram também o imposto à importação. Enfim, mas também reduziram o gasto. Fizeram o dever de casa completo. E o que é interessante, o Chile realmente é um grande exemplo aqui. E o que é interessante é que, mesmo países como a Índia, fizeram recentemente reforma e estão se movimentando para chegarem lá. Ou seja, o Brasil está atrasado até no start, até no início da reforma. Até a Índia já fez esse movimento há dois anos atrás. E entre os BRICS, a gente está em último. Só um detalhe. A renda média do Brasil é mais ou menos em reais, aproximadamente 40 mil reais por ano. A renda do Chile é quase 100. Um aspecto interessante, o Brasil, principalmente a União, a Receita Federal, ela é benchmarking para o resto dos países em arrecadação. Ela faz, ela é referência em modelos de arrecadação, instrumentos arrecadatórios para o mundo todo. Ou seja, do lado de arrecadação, eles são extremamente eficientes. Se essa inteligência toda fosse voltada para dois aspectos, redução de carga e fomento de novos negócios, nós estaríamos em um outro patamar. Ou seja, esse é um passo importante. O que, pensando em longo prazo, o que vai ter que ser feita essa ruptura em algum momento, qualquer um que entre lá, acho que o primeiro passo deveria ser da transparência. Com a transparência, quem chegar, dando-se a transparência, e aí a transparência no sentido real, daria alguma condição para quem chegar poder mostrar como está e aí sim montar um plano, começar a montar um plano. Essa transparência, até a Nefac tem uma bandeira que se chama Transparência Brasil e coloca Empresa Brasil. As empresas privadas, todos nós já estamos no modelo de IFRS, que é a contabilidade internacional, modelo geral, que você publica todas as informações no nível de detalhe assim, é absurdo. A campanha que está sendo feita, a bandeira que está sendo levantada com várias associações, é que tem que ter também contabilidade para as instituições públicas. Porque com essa visibilidade, teremos condições de ver onde tem gasto, como é arrecadado. E nesse sentido, um país referência nessa prestação de contas é o Canadá, que implementou recentemente, é o primeiro país que implementou IFRS nas contas públicas. Então a transparência é o caminho, né? Professor Traco, você escreveu recentemente um artigo que o Brasil vive um baile fiscal, né? Isso. Quem são essas pessoas que estão nesse baile fiscal? Quem está dentro desse salão e quem são os excluídos aí dessa farra? Essa foi uma analogia que eu usei, que é muito simbólico, o final de um regime, no caso da monarquia. O baile fiscal ocorreu seis dias antes da monarquia terminar. E foi um tremendo baile realmente, né? Por exemplo, foram convidados três mil pessoas, mas compareceram mais de quatro mil e quinhentos. E foi o baile da história do Brasil, né? Da história do Brasil. Mas não foi só, não é questão do baile, foi uma grande festa, um banquete, uma coisa estupenda, com uma série de coisas. E foi, obviamente, a minha colocação é, com todo respeito, um dinheiro muito mal gasto. Inclusive, então, o número de penetra era, assim, a metade dos convidados. Quer dizer, cada um, cada dois convidados levou um penetra. Entrou outro, tranquilo, como é aquela coisa nossa. Então, daqui, e o fato é que antes da, a chama fiscal, porque lá foi construída a alfândega, que justamente na época da monarquia também, o principal imposto do Brasil era de compra e venda, importação e exportação. Então, ali no Rio de Janeiro, e a gente ia, lá está lá, aquele prédio ainda está lá, ainda existe. Então, caindo a monarquia, já estava caindo, eles fazem todo esse gasto, está certo? Na ilha fiscal, quer dizer, fizeram com dinheiro público, de algo absolutamente inútil, nesse sentido. Acabou, não tem um desperdício de dinheiro público. E hoje esse baile está... Então, o fato é que antes de chamar fiscal, aí ele ia chamar dos ratos. Isso é histórico. Está comprovado. Então, eu coloquei que hoje o baile continua, mas é, entre aspas, os ratos, que são efetivamente o nosso sistema político e não tem outro nome, que é todos esses gastos e continuam fazendo farra com o dinheiro público, com esse dinheiro público, com o dinheiro que é arrecadado, que não vai para lugar nenhum, que não vai para lugar nenhum que eu digo de investimentos, de coisas que são necessárias. Então, nós vemos a população mais pobre, que paga porcentualmente mais impostos, proporcionalmente mais impostos, não tem escola pública, não tem saúde pública, não tem transporte público, não tem nada desse tipo de coisa. Enquanto que outros, que ganham bem, vão ter uma série de outros benefícios e privilégios. Está certo, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês no Clipe Eletrônico e o programa de hoje sobre a cultura do imposto no Brasil fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri